Olá, Ber! Será que podes devolver-me aquele vídeo-jogo que tempestei? Está bem. Então, eu trago o vídeo-jogo amanhã. Pois, estou mesmo a ver. Ei, acabaste de me roubar um panadinho de frango! Já está no estômago! O que é que querem fazer agora? Boa pergunta! Doze, treze, quatorze, quinze... É, malta! Topem só! Querem jogar à bola? Devolve-nos a bola! Não é justo e roubaste-nos a bola! Dá-lhes a bola, Ber! O Ber enlouqueceu completamente! Deve haver um yokai por aqui, Algures! Não podes culpar os yokai por todos os teus problemas, sabes? Tens de admitir! Às vezes as pessoas cometem eles! Ali está! Ah! Está ali o quê? É minha! O que é meu é meu! O que é teu é meu! Meu, tudo meu! É tudo meu! Ah! Ah! Whisper, quero saber tudo sobre aquele yokai! Ah! Ah! Aquilo ali! Bem, ele é grande, parece uma ave e é muito malandro! Ah, rapaz! Tá vendendo comigo! Ah! É tudo meu! Ah! Ah! Eu não vou ser até o outro lugar eu tôisty! Ah! Ah!yo! Ah! Bom, a Tha! Ah! É tudo meu! editing! Ah! Ah! Ah!